Ela vem na cavalgada, toda tatuada 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 Vamo que vamo, vamo adar pra elas assim ó Ô novinha, ô ô, ô novinha Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá queto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem está queto Passa e consa reto Olhou do lado de ultimacendo Olha do lado de ultimacendo Passa e ressa Olha do lado de ultimacendo Passa e ressa Olha do lado de ultimacendo Turra, 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 tur É mais uma pegada na sua capixana Sem duas sombras Peste o fosso aqui na treta 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 Peste o fosso aqui na treta